Boa noite pessoal, boa noite pessoal chegando aí agora, boa noite Boa noite, Tamir, Estalita, Francisco, Aline E aí meu povo, Fernanda Pessoal chegando, Heloísa Boa noite galera, boa noite Obrigado antes de mais nada pela audiência de vocês Obrigado pessoal chegando aí hoje Pra gente fazer essa live super legal aqui no Instagram da Editora Método Muito feliz em ter vocês aqui nessa semana de segunda fase da UAB Boa noite, boa noite pessoal, vai chegando aí, vai chegando Vai se aconchegando, vai puxando sua cadeira, vai sentando aí Pra gente poder bater um papo legal sobre a segunda fase de direito tributário E aí galera, tudo bem? Quem vai fazer a prova domingo aí levanta a mão Tá todo mundo ansioso pela prova domingo? Essa prova vai tá molezinha, molezinha, molezinha E aqui eu vou tentar deixar ela ainda mais molezinha Eu separei algumas dicas pra dar pra vocês Pra prova de domingo Dicas bem pontuais São 10 dicas que eu vou dar 10 dicas que eu vou dar pra prova Essas 10 dicas, 5 são de direito processual 5 são de processo E 5 são de direito material Essa é a semana da aprovação Então assim Amanhã tem lá no meu Instagram A live às 11h30 O grupo de estudos que eu faço toda semana Na quinta-feira tem um aulão O Super Peças Lá no Curso Fórum Vai ficar no Fórum Play ao vivo Tá? De 6 às 8 da noite Ao vivo lá no Fórum Play E sábado que vem Tem a live da aprovação também no meu Instagram Mas vamos lá Vamos trabalhar Porque ninguém tá aqui Pra ficar ouvindo baboseira Pessoal Se você ainda não me conhece Muito prazer Eu sou o professor Gabriel Quintanilha Eu sou o professor de direito tributário Do Curso Fórum E a gente tá aqui hoje Pra falar sobre a segunda fase do AB Conforme prometido São 10 dicas 10 dicas Sendo 5 de direito processual E 5 de direito material Bom Primeira dica Pra nossa querida prova Na identificação da peça É muito importante Que você tenha em mente Que existem palavras-chave E essas palavras-chave Vão identificar O cabimento da peça Como assim, Gabriel? Palavra-chave Gabriel, você tá com cara de cansado Gente, acordei 4 horas da manhã Eu fui a Brasília Tipo, achei que o ministro Voltei, dei aula no fórum E tô aqui agora Pouquinho, né? Pouquinho Vamos lá Quais são as palavras-chave? Eu acho Que isso é uma prova muito próxima Do mandado de segurança Não sei porquê Eu tô com uma sensação Que o mandado de segurança É uma peça muito caível Pra esse exame Né? Há muito tempo que não cai Então eu acho muito importante Pensar em lembrar No mandado de segurança Como é que cai O mandado de segurança? O enunciado Do mandado de segurança O enunciado Do mandado de segurança Ele diz o seguinte Olha Você Na condição De advogado Ingresse Com a ação judicial Considerando Que tá dentro Do prazo De 120 dias Da ciência Da violação Do direito Considerando Que a matéria Pode ser provada De ofício Ou que não necessita De lação Probatória Ou que a matéria Ela é Documental E você E aí é o tiro De misericórdia Aí não tem outra peça Senão o mandado de segurança E Além disso Você não quer correr O risco Da condenação Na sucumbência Amigo Não quer correr O risco Da condenação Na sucumbência Fecha os olhos E faz E faz Mandado De segurança Então Dica De número Um Pra que seja Mandado De segurança A banca Tem utilizado As seguintes Expressões Não Não quer A parte Correr o risco Da condenação Em honorários Advocatícios Ou não quer Correr o risco Da sucumbência A prova Está pré-constituída Ou a prova É documental Ou a prova Já está disponível E está dentro Do prazo De 120 dias Da violação Do direito Esses três elementos Identificam O cabimento Do mandado De segurança Na segunda fase Do AB Direito Tributário Ok Além disso Além disso Além disso Existe uma outra peça Que eu particularmente Gosto muito Da ideia De cair Acho que também está na hora Não acho que vai ser Uma prova difícil Esse exame A exceção De pré-executividade Exceção De pré-executividade Quando cai A exceção De pré-executividade O enunciado Diz Com todas as letras Você Na condição De advogado Elabore A medida Judicial Nos autos Nos autos Da Execução Fiscal A única Medida Judicial Nos autos De execução Fiscal É A exceção De pré-executividade A única Medida Judicial Nos autos De execução Fiscal É A exceção De pré-executividade Ok Olhar um pouquinho Da execução Fiscal É Eu confesso Que eu tenho Umas duas Possíveis Apostas Aqui Eu particularmente Acho que Consignação Em pagamento É uma peça Muito importante Muito caível Considerando Que só caiu Na FGV Uma única vez A FGV Gosta muito De inovar Então A ação De consignação Em pagamento É uma ação Muito cabível Lembrando Que na forma Do artigo 164 Do Código Tributário Nacional 164 Do Código Tributário Nacional Pode abrir O seu código Aí Na forma Do artigo 164 Do CTN A consignação Em pagamento Tem como requisito O contribuinte Querer pagar Primeiro ponto É esse E o anunciado Vai deixar claro Que o indivíduo Quer pagar Porque se não quiser pagar Ele tem outras formas De resolver Ele pode fazer Uma ação anulatória Um mandado de segurança Dependendo do caso Concreto Então Primeiro ponto Para você Pensar No cabimento Da consignação Em pagamento O indivíduo Quer pagar Segundo Enquadrar Numa das hipóteses Do artigo 164 Do CTN Tá Ou seja Subordinação Do pagamento Do tributo Ao pagamento De outro tributo Foi o que caiu Na prova Veio na mesma guia A cobrança Do IPTU E da taxa De limpeza urbana A taxa De limpeza urbana É inconstitucional Todo mundo sabe disso Porque é um serviço Utiluniverso Serviço Utiluniverso Que não pode ser Remunerado Por taxa Beleza Tranquilo Além disso Além disso Se houver A subordinação Do pagamento Do tributo É o pagamento De uma multa Que acontece Muito No caso De Denúncia Espontânea O indivíduo vai Internamente Descobre Que não pagou O tributo Vai de boa fé E decide Que tal O tributo Então Nesse caso Haverá A denúncia Espontânea E o direito De pagar O tributo Integral Sem a multa Isso está no artigo 138 Do código Tributário Nacional Artigo 138 Do código Tributário Nacional Beleza? Além disso Além disso Eu acho que A consignação Em pagamento Como já caiu Do inciso 1 Do artigo 164 Eu acho que estava Na hora De cair uma Questãozinha De ISS E jogando Uma consignação Em pagamento No caso De bitributação Artigo 164 Inciso 3 Dois municípios Cobrando ISS Sobre o mesmo Fato gerador Dois municípios Cobrando imposto Sobre o mesmo Fato gerador Um da sede Da empresa E um Do local Da prestação Do serviço Aí você vai ter Que identificar O serviço Pegar o artigo 3º Da lei Complementar 116 Verificar se o serviço Se enquadra Nas exceções Que são Dos incisos Ou se fica Na regra Ou se fica Na regra Que é o ISS Devido na sede Ou melhor No domicílio Do contribuinte Tá? Então Considerando Esses elementos Eu gosto Da ideia Da ação De consignação Em pagamento Do artigo 643 Sendo bem honesto Pra vocês Então Três dicas Três peças Eu tenho mais uma dica Que é a ação Anulatória Eu acho que a ação Anulatória Há muito tempo Não cai na prova É uma ação Tributária sim Tá no artigo 38 Da lei De execuções Fiscais E essa ação Anulatória Ela é cabível Pra anular O crédito Tributário Que já foi Constituído Ela pressupõe Que o crédito Tenha sido Constituído E uma vez Constituído O crédito Tributário O contribuinte Pode atacar O crédito Tributário Por via Do mandado De segurança Repressivo Respeitado Os limites Do mandado De segurança Ou por meio Da ação Anulatória Do crédito Tributário E aí vai ser Por exclusão Se houver Necessidade De relação Probatória Não cabe Mandado De segurança Cabe Anulatória Se ultrapassados O prazo De 120 Dias De prazo Decadencial Para impetração Do mandado De segurança Cabe A ação Anulatória Quer ter sucumbência Cabe a ação Anulatória Então assim Fica atento A esse ponto Eu vou responder A tua pergunta É minha última Aposta Lara Então a ação Anulatória Eu acho que é Uma peça Muito caível E é importante Lembrar que a ação Anulatória Um dos tópicos Que vai ser pontuado Caso caia uma ação Anulatória É o tópico Do depósito Porque o artigo 38 Da lei de execuções Fiscais Diz que a ação Anulatória Será precedida De depósito Do montante integral Lembrando que Desde o Tuxo Tribunal Federal De recursos Que editou A súmula 247 Desde o Tuxo Tribunal Federal De recursos Que editou A súmula 247 Não Cabe O depósito Preparatório Como requisito De admissibilidade Da ação Anulatória E esse posicionamento Foi endossado Pelo STF Ao editar A súmula Vinculante Número 28 Súmula Vinculante Número 28 Então Depósito Não é obrigatório Na ação Anulatória Você depositou Se você quiser Se você quiser Depositar Para suspender De exigibilidade Do crédito Que seja feito O depósito Do montante Integral E em dinheiro Súmula 112 Do STJ Súmula 112 Do STJ Ok? Beleza? Molezinha? Fácil? É... Bom Dito isso Eu vou para a quinta dica Né? A quinta dica A quinta dica É recurso Eu acho que a banca Ela já surpreendeu uma vez Cobrando uma sequência De recursos Inclusive com três agravos Na sequência Dois de instrumento E um agravo interno É... Exame passado Eu apostei No recurso E falei para a galera Eu falei para os meus alunos Eu falei Gente Acho Que Minhas apostas Eram muito claras Né? Mandado de segurança Consignação em pagamento Ou recurso E eu falei Se cair recurso O recurso que vai cair Vai ser a apelação É... Caiu a apelação Eu... Eu... A banca pode repetir a apelação? Pode até pode Já aconteceu uma vez Mas eu não acho que ela vai fazer Não Porque a apelação é muito fácil Eu acho que se a banca jogar um recurso Agora A gente está falando de agravo de instrumento O agravo de instrumento É... Ele vai ser utilizado Sempre foi Pelo menos na prova Especificamente Contra a decisão Interlocutória Do juiz Que indefere Tutela em ação Tributária Seja declaratória Seja anulatória E aí você Ingressa Com o agravo De instrumento Com o agravo De instrumento Contra Essa decisão Interlocutória Proferida Nos autos De uma Ordinária Qualquer É... Eu acho que o agravo de instrumento É uma peça Bastante Razoável Não é uma peça difícil Está tudo no código Você vai pegar lá os requisitos Do 15, 16, 17, 17, 18, 19 Do CPC E vai fazer a peça Não é uma peça eminentemente tributária O que me dá uma tristeza grande Eu acho que poderia A banca explorar uma peça tributária Especificamente Especificamente falando Acho até Que se a banca explorasse Uma ação constitucional Estava justo Né? Porque se você pegar Estatisticamente hoje A grande maioria Das ações constitucionais Que estão tramitando No STF Quer seja a DC Quer seja a DI São ações Em matéria tributária Né? Então Eu acho também Que não seria muito injusto Se a banca pedisse Uma ação constitucional A essa altura do campeonato Não, tá? É... Então assim Eu... Se fosse vocês Eu daria uma revisadinha Pelo menos no final agora Na reta final Na ADC e na DI Porque Realmente A grande massa De ADCs e ADIs Do STF É Em matéria tributária Né? Então Eu tenho Eu tenho Eu acho que Se cair uma ação dessas Muita gente vai ficar triste Mas Eu também não tenho Muita Muita dificuldade Pra fazer uma peça dessas É só você pegar A lei 9868 Que Traz Os requisitos Das iniciais Né? A lei 9868 Traz os requisitos Das iniciais Das ações constitucionais Beleza? Tirando a DPF Que tá no 9882 Então Eu sugiro A vocês Uma última olhada Tá bom? Então essas foram as 5 dicas De direito Processual Direito processual Agora a gente vai Partir Pra dica De direito Material Direito Material São 5 dicas De direito material 5 assuntos Que eu reputo Caíveis Nesse exame Né? Prova passada Eu falei Que ia cair Limitações Ao poder De tributar Prova passada Eu falei Que ia cair Imunidade E caiu Imunidade Gabriel Eu não acredito Em você Né? Vai lá No meu Periscope No Instagram Ele apaga Rápido Mas no Periscope Não Vai lá G Quintanilha 1 Lá no Periscope É G Quintanilha Desculpa Vai lá Que você vai ver Que tá salvo O Periscope De véspera Do último exame E eu falei Realmente isso Tá? Acho que a banca Não vai repetir Imunidade Acho que a gente Volta pra uma questão De princípio Nesse exame É E eu penso Muito na questão Da isonomia E naquela distinção Do artigo 150 Inciso 2 Da constituição Que diz Que o tributo Tem que ser isonômico Mas ele não pode Variar de acordo Com o cargo Ou função exercida A isonomia Em matéria tributária Ela é atingida Com a aplicação Do princípio Da capacidade Contributiva Ou seja Quanto mais rico Você é Mais imposto Você paga Mais tributo Você paga Né? Acho que uma questão Dessas É uma questão Absolutamente Interessante Pra nossa Prova Ou Uma questão Que envolva O princípio Da anterioridade Noventena E as suas exceções Não acho que Retroatividade Seja questão De prova Que é na primeira fase Pode ser Mas não acho Não seria Minha grande aposta Tá? Então Dica aí Atenção Anterioridade Noventena Summa vinculante 50 Que diz que A alteração Do prazo Pagamento Do tributo Não se submete A anterioridade Noventena Porque não representa Nem a criação Nem a majoração De tributo Tá bom? Acho esse um assunto Muito, muito, muito Interessante A dica de número 7 Ainda em direito Agora em direito material A dica de número 7 Tem a ver Com responsabilidade Tributária Tá na hora De cair Responsabilidade Tributária De volta E tá na hora De sair Do artigo 135 Que é o que a banca Tem feito Todos os exames Que cobra responsabilidade Eu acho que A gente tem Uma possibilidade Razoável De uma questão Que vale Do 130 Ao 133 Do CTN 130 Na alienação De bens imóveis Né? Até brinquei Com a minha turma Hoje Lá no curso Fórum Falando sobre isso Até brinquei Com a minha turma Hoje Dizendo Olha Seria muito interessante Se caísse na prova Uma exceção De pre-executividade Em que foi Redirecionada A execução Fiscal Para o adquirente Para o arrematante De imóvel Em asta pública Por dívida De IPTU Por quê? Porque o artigo 130 Parágrafo único Diz Que o valor Alcançado Na asta É o valor Que vai pagar O tributo Ou seja Os tributos Subrogam-se No preço Atingido Significa Dizer Que se eu Arremato Imóvel Em asta Pública Ele vem Para mim Sem nenhuma Dívida Tributária Todos os tributos Subrogam-se No preço Alcançado Na asta Pública Todos os Tributos Subrogam-se No preço Alcançado Na asta Pública Ok? Beleza? Então Dito isso Dito isso Eu queria dizer Para você Que eu Particularmente Acho Que é um assunto Muito caível Na nossa prova Acho também Que a gente pode Ter uma questão Surpreendente Do artigo 132 Uma questão De incorporação Uma questão De fusão Em que se discuta Não a incorporação E a fusão Em si Mas a transferência Da multa Não se esqueça De ler a súmula 554 554 Do STJ A multa Também se transfere A multa Também se transfere Não somente O tributo No caso de fusão No caso de incorporação No caso de transformação Empresarial A multa Também Se transfere Então bota a multa Bota o meu perdão Bota o artigo A súmula 554 No artigo 132 De CTM Súmula 554 Do STJ Do STJ Ok? Beleza? Fácil? Molezinho? Show de bola? Na sequência Na sequência Eu vou para a dica De número 8 Dica de número 8 Eu não sei porquê Mas eu tenho em mente Uma questão De fiscalização Para essa prova Está na hora de cair Uma questão de fiscalização Para essa prova Limites Da fiscalização Né? O fiscal pode tudo Em matéria tributária? Não Não pode Só para chamar atenção Existem algumas súmulas Que limitam A atividade do fiscal Por exemplo Pode o fiscal Aprender mercadoria Para obrigar o contribuinte A pagar o tributo? Não Súmula 323 Do STF É Pode ficar Fiscal Interditar estabelecimento Para obrigar o contribuinte A pagar o tributo? Também não Súmula 70 Súmula 70 Do STF Também não pode Além Da fiscalização Se limitar Ao objeto Do mandado De procedimento Súmula 439 Súmula 439 Ok? Beleza? Fácil? Show de bola? Então Muito cuidado A fiscalização Está no artigo 194 Artigo 195 Do CTN Do CTN Mas ela não É absoluta Ela tem Limites Limites Que tem que ser Respeitados Ok? Então não pode Interditar o estabelecimento Não pode haver apreensão De mercadoria Para obrigar o contribuinte A pagar o tributo E o fiscal Não pode extrapolar Os livros fiscais Daquele Do objeto Da fiscalização Não pode ir além Dos livros Do objeto Da fiscalização Tá bom? Dica de número 9 Dica de número 9 Acho Que tá na hora De cair IPTU Acho que tá na hora De cair IPTU E TR Na prova Pergunta Na duaneira Pode aprender A mercadoria No imposto De importação Você sabe Danim 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 Que essa Pergunta do mundo Me faz Eu não posso Confundir A apreensão De mercadorias Com A aplicação Da pena De perdimento Em matéria Duaneira É plenamente Possível A aplicação Da pena De perdimento Não é Apreender Pra te obrigar A pagar O tributo Quando você Chega do exterior Por exemplo Vamos botar Um exemplo Micro cósmico Aqui Você chega Do exterior Traz um produto Não paga O auditor fiscal Te para E ele fala Olha Você tem aqui O tis de imposto A pagar Se você não pagar Eu vou Apreender A mercadoria Aí que tá Ele não tá te aprendendo A mercadoria Pra te obrigar A pagar O tributo Ele tá aplicando A pena de perdimento Você perdeu A mercadoria Ainda que você queira pagar Você não vai conseguir pagar Porque você perdeu A mercadoria Então Não se trata Na aduana De Apreender Pra obrigar A pagar Se trata sim Da aplicação Da pena de perdimento Autorizada Pela própria O imóvel Lá 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 Vocês vão encontrar Efetivamente Efetivamente Os requisitos Pra incidência Do IPTU Se não estiverem Presentes Incidirá o ITR Mas atenção ao artigo 15 do decreto 57 de 66 artigo 15 do decreto 57 de 66 se o imóvel estiver em área urbana com destinação rural, incidirá o ITR se o imóvel estiver em área urbana com destinação rural, incidirá o ITR, ok? beleza? suave molezinha crianças, dá uma lida lá no ITR além disso, pensa que o ITR será progressivo com base na função social da propriedade o IPTU poderá ser progressivo com base na função social da propriedade no valor do imóvel, na localização do imóvel e na utilização do imóvel a progressividade do ITR está no artigo 153 parágrafo 4º, inciso 1 da constituição 153 parágrafo 4º, inciso 1 da constituição bem como bem como a progressividade do IPTU vai estar em dois artigos diferentes no 156 parágrafo 1º da constituição e no 182 parágrafo 4º, inciso 2 que é a progressividade da função social de novo ITR 153 parágrafo 4º, inciso 1 IPTU 156 parágrafo 1º e 184 parágrafo 4º, inciso 2 da constituição ok? beleza? ok? legal? show? pessoas e tem a última dica né? a última eu falei 184 desculpa, corrija aí 182 parágrafo 4º, inciso 2 182 ok? é a última dica a última dica para a prova sabe qual é? mantenha calma mantenha calma mas nunca deixa a soberba tomar conta de você a prova do AB ela é uma prova feita para os mais preparados não para os mais inteligentes ela é uma prova que não aceita desaforo às vezes a gente acha que é melhor do que a gente é de verdade às vezes a gente acaba sendo soberbo frente à prova às vezes a gente acaba sendo ah, eu sou muito bom eu sei demais não vou ler o código mantenha humildade mantenha tranquilidade porque todas as respostas estão no código Daninho com a minha aposta para a peça eu não gosto de apostar não é uma aposta proibida no Brasil mas eu sempre faço minhas apostas no sábado véspera da prova lá no Periscope e no Instagram que eu faço simultâneos na live que eu faço no Instagram simultâneo com o Periscope mas efetivamente eu posso até te antecipar aqui porque é uma honra estar falando pelo Instagram da método né ah, isso é mais uma coisa não sei nem se eu posso falar né enfim mas eu acho que vou falar tá vindo uma novidade aí pela método uma novidade grande que se preparem que essa aí vai ser bem legal essa novidade vai ser bem legal e eu tô muito feliz com essa novidade que vai sair aí muito satisfeito com o resultado do trabalho essa galera da método do grupo GEM só tem gente boa só tem gente que arrebenta é então vai sair pela método curso de direito tributário o curso de direito tributário tá saindo do forno daqui a pouquinho completasso 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 é poxa dicas de Polícia Federal prova de domingo não posso aqui minha proposta era só essa vou dou lá no meu no meu IG depois vou lá no meu Instagram pronto eu faço um pra Polícia Federal fechado eu faço lá no meu Instagram tá bom então ó pessoal se prepara que tá saindo meu livro daqui a pouquinho tô muito feliz e minhas apostas pra domingo mandado de segurança exceção de presa de atividade com assignação e pagamento são minhas três apostas pra prova de domingo tá por enquanto vai que eu mudo de ideia pessoal muito obrigado obrigado pelo carinho de vocês bom amanhã tem um grupo de estudos lá no meu Instagram quem não me segue ainda arroba gab quintanilha arroba gab quintanilha e sábado eu faço lá o periscope da aprovação eu vou divulgar o horário porque parece que sábado eu vou ficar o dia inteiro voando mas eu conto pra vocês isso também daqui a pouco tá bom já acabou passou rápido é isso pô fiquei feliz agora fiquem tranquilos que essa semana vai ter mais gente um beijaço pra vocês vai ficar disponível aqui por 24 horas obrigado editora método obrigado grupo gen obrigado camila vocês são sensacionais meus queridos uma boa noite pra vocês de coração até a prova vai dar tudo certo tô na torcida tchau 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 tchau